O início da igreja, após a subida de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, houve o cumprimento de uma promessa muito importante. A promessa que Deus havia dado ao povo, lá no Velho Testamento, Ele trouxe através de Joel, profeta, um dos lugares. Em Joel 2,28, Deus diz assim, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, sobre todo o ser humano, sobre todas as pessoas. Aí, em Joel, o Senhor promete, e Ele diz que os filhos, os moços, os anciãos, Ele não deixa de fora nem os anciãos, as pessoas de maior idade, ou de mais idade. E Ele diz que essas pessoas receberiam o Espírito Santo, poder, elas iriam testemunhar com poder, elas profetizariam. Essa foi a promessa de Deus. Aí, passa-se um tempo, uma voz que pregava e anunciava a vinda de Jesus, por um homem chamado João Batista. João Batista, ele trazia também essa mensagem. Ele já batizava as pessoas. As pessoas chegavam até João Batista para serem batizadas. E ele dizia assim, para aqueles que se aproximavam. Ele dizia, olha, eu vos batizo com água. Mas, vem alguém após mim. Vai chegar alguém. Ele não sabia quando, mas ele sabia que chegaria alguém. E ele dizia, pelo Espírito de Deus, virá alguém após mim. Cujas sandálias, porque as pessoas achavam João Batista importante. Pela pessoa que ele era, o trabalho que ele fazia. E ele quis mostrar que o que ele fazia era tão pequeno, tão insignificante, diante daquele que viria. Ele diz, vem alguém após mim. Que eu, João Batista, não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E ele também vos batizará. Mas ele vai batizar vocês, não com água, como eu batizo. Mas com o Espírito Santo e com fogo. Ele virá para cumprir a promessa de Deus através de Joel. E outras passagens bíblicas que faziam alusão ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E João Batista pregava e batizava. É interessante que um dia estava João batizando no Rio Jordão. E Jesus já havia nascido, crescido, começado o seu trabalho. Ele chega à beira do Jordão. E ele entra na água para ser batizado também. O batismo, ele tem um significado importante. A igreja cristã não faz batismo de criança. Igreja evangélica não faz batismo de criança. Ah, pastor, mas tem algumas igrejas tradicionais, preterianas, que às vezes fazem. É pecado? Não é pecado, mas não tem necessidade. São simbolismos apenas. Porque o batismo, ele tem um porquê. Porquê que a pessoa vai ser batizada? E ele tem algumas coisas que a pessoa precisa fazer para ser batizada. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa reconhecer que ela é uma pecadora. Ela precisa reconhecer que ela herdou o pecado. Quando ela passa a ter a idade da consciência, ela é pecadora. Ela precisa reconhecer o que diz a sua Bíblia na epístola aos romanos. Onde diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. E destituídos, separados. Em algumas versões, carecem da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. A Bíblia diz que através de um homem só, Adão, o pecado veio para toda a humanidade. Então a criança, ela é inocente. Mas quando tem o poder de decisão, aí ela já pode entender. E ela automaticamente recebe sobre si o pecado da humanidade. Que veio por um só homem. E a Bíblia deixa claro que todos pecaram. Todos, sem exceção. E destituídos estão da glória de Deus. Mas é interessante que a mesma epístola aos romanos, no capítulo 6, 23. Fala que o salário do pecado é a morte. Então se todos pecaram, todos estão condenados à morte. O salário do pecado é a morte. E no mesmo versículo de 6, 23 de Romanos, a Bíblia diz assim. O salário do pecado é a morte. Mas, porém, todavia, entretanto, o dom gratuito de Deus. Um dom de graça de Deus. É a vida eterna. Ou seja, todos pecaram. Mas podem receber perdão e vida através de Jesus. E João Batista, no Jordão, pregava. E anunciavam o Evangelho. Não como hoje. Hoje as pessoas anunciam o Evangelho assim. Ô irmão. Vem, o Senhor vai enxugar as suas lágrimas. Deus vai cuidar de você. Seu coraçãozinho está machucado. Ô mulher. Ui, te machucou. Perdoa se a igreja te machucou. Eu tenho uma raiva dessa frase. Perdão se a igreja te machucou. Vem pra cá. Vem pra igreja. Vou te dar um cargo. Você vai tocar bateria. Você vai assumir uma posição na igreja. Tem umas igrejas por aí que você vai. Se tem 100 membros, 99 é desviado de outra igreja. A igreja deveria chamar a igreja. Desviado dos últimos dias. As pessoas adulam. Pra as pessoas irem pra igreja. Ou mesmo. Pra serem batizados. Sabe como que João, Pedro, esse pessoal pregava o Evangelho? E chamava as pessoas pra serem batizadas? Se eu fizer isso hoje. Acho que muita gente vai embora da igreja. Eles pregavam assim. Convidando pro batismo. Raça de víbora, cobra, surucucu, cruzeiro, dubrejo, caninana, cascavel, jararaca. Arrependa-se do seu pecado. Toma vergonha na sua cara. Aceita Jesus como seu salvador se quiser viver. Era assim que era pregado. João Batista pregava o Evangelho e dizia. Arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender. E ali as pessoas chegavam e ele batizava só aqueles que se arrependiam. Então por que que não faz batismo de criança? Criança é inocente. Criança não tem pecado. Criança não sabe quem é, o que é arrependimento. Não pode reconhecer pecado se não tem, não conhece. Se você perguntar pra um bebê. Você aceita Jesus ou Barrabás. Ele não sabe o que você está falando. Então quando a pessoa cresce, pra ser batizada, ela tem que aceitar Jesus como salvador. Ela tem que se arrepender dos seus pecados e acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Crer com o coração. Crer com o coração. E confessar com os lábios que Jesus é o Senhor. Este será salvo. Não é só crer com o coração. Porque tem muita gente que acredita de verdade que Jesus é o Senhor. Mas ele não confessa a Ele como o Senhor da sua vida. Mas crer com o coração e confessar com os seus lábios. Não é apenas crer. É você dizer Senhor Jesus. Tu és o dono. Meu amo. O Senhor da minha vida. Aí você se arrepende dos pecados. E é batizado. Se tem alguém aqui nessa noite. Que ainda não é batizado. E entende o que eu estou falando. Então o próximo passo é o batismo. É só lá na secretaria dar o nome. Fala assim ó. Eu quero ser batizado. E dá o nome. Que a gente vai marcar o batismo logo, logo. Estava João Batista batizando. E de repente ele olha. Quem é que vem? Jesus. E quando ele olha para Jesus. Quem que estava vindo? Aquele que ele não era digno de amarrar as sandálias do pé. Quanto mais batizar. Como que João Batista iria batizar Jesus? Jesus chega. Entra na água. João Batista recolhe-se a sua insignificância. E diz Senhor. Como que eu posso batizá-lo? Sou eu que preciso ser batizado por Tito. És o Senhor. Ele reconheceu. Que era o Cristo. Ungido de Deus. E desde que Jesus nasceu. O inferno inteiro. Trabalhou para que Jesus se desviasse do propósito. Para que ele pecasse. Para que ele não servisse de sacrifício. Para a humanidade. E certamente nessa hora. Jesus sendo o homem. Acredito que o inferno se levantou. E foi lá para Jesus. Está vendo? Você não tem que ser batizado por um João Batista. Você é o Cristo. Você é ungido. Até ele sabe o lugar dele. Então batiza ele. Em vez de ser batizado por ele. Tentando mostrar certamente o orgulho. A arrogância. Que é algo inerente do ser humano. Com herança adâmica. Mas Jesus. Quando João Batista diz. Eu que devo ser batizado. Trocando em miúdo. Jesus disse. Calma João. Eu sou o caminho. E João é verdade. O Senhor é o caminho. Mas você João. Foi enviado. Para preparar o caminho. Então cumpra o teu propósito. E me batiza. Parece ser algo tão simples. Mas eu vejo como um momento glorioso. Da história do Evangelho. E João Batista. Batiza Jesus Cristo. E nós temos ali. A manifestação da trindade. Quando o céu se abre. E uma voz do céu. Deus. Dizendo. Esse é o meu filho. Que era Jesus sendo batizado. Em quem me comprasa. E quando o céu se abre. E o Espírito Santo desce. Em forma de pomba. Nós temos ali. O manifestar do pai. Do filho. Do Espírito Santo. A Santíssima. Trindade. E Jesus Cristo é batizado. E começa o seu ministério. Ele fala assim. Olha. Joel prometeu. João Batista prometeu. E um dia. Os discípulos estavam conversando. E Jesus falou. Eu vou embora também. Senhor. Mas como que o Senhor vai? Nós vamos ficar sozinhos. Jesus disse em João 14. No versículo 1. Quando eles estavam preocupados. E assustados. Jesus disse. Não se turbe. Os vossos corações. Ou seja. Não se preocupem. Não se atemorizem. Em seus corações. Crede em Deus. E crede também em mim. Na casa do meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu não vou. Eu não teria dito. Vou preparar lugar. Mas eu vou voltar. E levarei vocês. E vocês vão estar comigo. Foi quando Tomé disse. Senhor. Não sabemos para onde vai. E muito menos o caminho. Jesus olha. E certamente. Eu fico imaginando. Eu gosto de conjecturar. Jesus abrindo um sorriso. E dizendo para ele. Para os discípulos todos. Eu sou o caminho. A verdade. A vida. E ninguém vem ao pai. Se não for por mim. Fica tranquilo. Eu sou o caminho. Mas aquela conversa. Continuou. Senhor. Mas a gente precisa. De ti. A gente busca em ti. As orientações. Não sabia orar. Jesus ensina-nos a orar. Não conseguiram expulsar demônios. Senhor. Não conseguimos. Era Jesus que orientava. Aqueles discípulos. E agora Jesus indo. Partindo. Quem queria orientar. Senhor. Nós vamos ficar sozinhos. Jesus disse. Não. Vocês não vão ficar sozinhos ainda. De João 14. Ele diz. Eu rogarei ao pai. E ele vos dará outro consolador. O Espírito da verdade. Para que fique convosco. Todos os dias. Vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo. É aquele que está do lado do cristão. Que é o amigo. Que é o companheiro. É aquele que você conversa. Que você pergunta. Que você pede orientação diária. O Espírito Santo. Não é como dizem os TJs. Uma força ativa de Deus. Não. Não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo. É Deus presente. Em Espírito. Em nosso meio. E em nós. Ou não sabeis vós. Que sois templo do Espírito. Que o Espírito de Deus habita em vós. Passou-se um tempo. Cumpre-se a promessa. Jesus disse. Mas para o Espírito vir. Eu tenho que ir. E quando Jesus Cristo morre. A Bíblia relata. No livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. Que os discípulos. Estavam ali reunidos. E Jesus. Dando as últimas instruções. Jesus já havia. Ressuscitado. E por um intertício. De aproximadamente. Quarenta dias. Esteve entre o povo. Orientando. Falando com eles. E Jesus dizia. Para os discípulos. Que estavam assustados. Que estavam com medo. Da perseguição. O que eles tinham que fazer. Eles iam para algum lugar. Onde que eles iam. Jesus calma. Ficar em Jerusalém. Diz Atos. Capítulo 1. Ficar em Jerusalém. Versículo 5. Até que vocês. Possam receber. A promessa do Pai. O versículo 8. Ele diz. Mas vocês vão receber. Poder e virtude. Ao vir. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. E vocês vão ser. Minha testemunha. Em todos os lugares. Judeia. Samaria. Até os confins da terra. Ou seja. Em todos os lugares. Teve um momento. No capítulo 1. Que Jesus sobe aos céus. E os discípulos. Ficam olhando assustado. E a Bíblia diz. Que ele é ocultado. Nas nuvens. E os anjos aparecem. Dizem. Varões galileus. Por que estáis olhando assim. Para os céus. Da mesma maneira. Que Jesus foi. Ele voltará. Para buscar a sua igreja. E os discípulos. Continuaram em oração. E manifestou-se. O poder de Deus. No dia de uma festa. Especial. Do judeu. Chamado Pentecoste. No dia de Pentecoste. Se você abrir a sua Bíblia. Não agora. Mas na sua casa. No livro de Atos Apóstolos. No capítulo 2. Versículo 1 em diante. Você vai e leia assim. Estavam todos reunidos. No mesmo lugar. Como de repente. Ouviram um barulho. De um vento forte. Veemente. Impetuoso. Que encheu o lugar. Em que estava sentado. E foram vistos. Por eles. Línguas repartidas. Como que de fogo. A qual pousaram. Sobre cada um deles. E todos começaram. A falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo. Concedia. Que eles falassem. No dia do Pentecoste. A descida do Espírito Santo. Sobre a igreja. E nasce a igreja. Que hoje nós denominamos. Igreja Pentecostal. Que crê nesse mover do Espírito Santo. A igreja que estava assustada. A covardada. Agora age diferente. Porque o Espírito Santo. Veio. Após a subida de Jesus. O Espírito Santo. Desceu. Lembra de Pedro. Que havia negado Jesus. Estava com medo. Assustado. Agora com coragem. Ele se levanta. Quando a multidão. Se reúne. Para ver. Todo aquele mover. Do dia do Pentecoste. Algumas pessoas. Ficaram maravilhadas. A ver os homens. Falando em outras línguas. Alguns. Disseram. Que o povo. Estava bêbado. Mas não podia. Estar bêbado. Naquela hora do dia. Mas muita gente. Se aglomerou ali. Pedro. Que era. Tinha tido. Atitude. Covarde. Quando Jesus. Foi crucificado. Mas tudo. Fazia parte. De um processo. De um plano. Ele se levanta. Se você ler. O discurso de Pedro. Você vai ver. A coragem. A ousadia. Com que ele fala. Para aquele povo. Sem medo de morrer. Porque o Espírito Santo. Estava sobre ele. E quando ele termina. De falar. Nós chegamos. O nosso texto. Onde cerca. De três mil. Almas receberam Jesus. Receberam Jesus. E desceram as águas do batismo. Naquele dia. E ali. É o surgimento. Da igreja primitiva. Ali nasce a igreja. A igreja nasceu. Em prodígios. E maravilhas. A igreja nasceu. Pelo poder. Dentro do poder de Deus. Através do poder de Deus. E ela começa então. O evangelho começa a se espalhar. A ser levado. E aí no segundo. A segunda mensagem de Pedro. Milhares de pessoas. E depois outros. E outros milhares. E a igreja foi sendo constituída. A igreja de Cristo. A igreja primitiva. Que depois teve um pequeno desvio. Onde a Bíblia foi sendo tirada do povo. As pessoas começaram a não ter mais acesso a Bíblia. Chegou uma época. Que só tinha acesso a Bíblia. O líder religioso. E quem estava estudando. Para ser líder religioso. Como um padre. A igreja católica apostólica romana. Seguiu uma linha. E trouxe doutrinas diferentes. Do que a Bíblia realmente ensinava. Por isso que Martinho Lutero. Um dos. Porque muitos antes dele. Tentaram morrer. Famílias inteiras. Houve uma grande guerra. Pelo evangelho. E Martinho Lutero trouxe. O que nós chamamos de reforma protestante. E a igreja voltou novamente. A linha da igreja primitiva. E uma igreja forte. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu poderia ler aqui cada parte. Mas não vou. E falar sobre cada detalhe. Do que nós acabamos de ler. Não vou por causa do tempo. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja. No ensinamento do pastor daquela igreja. Elas perseveravam na comunhão. Comunhão uns com os outros. No partir do pão. Eles tinham muita coisa em comum. Em toda a alma. Havia temor. As pessoas tinham temor a Deus. E muitas maravilhas. E sinais. Aconteciam entre o povo. A Bíblia diz. Já. Fechando essa parte. Que as pessoas em volta. Achavam graça. Na igreja. Elas gostavam. Simpatizavam com a igreja. E viam se envolvendo. E a cada dia. O Senhor acrescentava à igreja. Aqueles que haviam de ser salvos. E a igreja não cessava. Todos os dias. No templo. E fora dele. Nas casas. Pregavam. E ensinavam. Jesus Cristo. Esse é o trabalho. E essa é a missão da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes sair do nosso conforto. Para começar um trabalho. Para levar o Evangelho. No começo da década de 90. Eu era. Eu morava em Pereira Barreto. Eu ajudava o meu pastor. Fiquei muito tempo. Auxiliando o meu pastor. Com a certeza no meu coração. De que. Eu sempre. Eu tive algumas certezas na vida. Que caíram por terra. E uma delas era essa. Eu tinha certeza. Que pastor eu não ia ser. E eu tinha uma vontade. Eu não quero ser pastor. Mas eu liderava o louvor. Eu liderava os jovens. Eu era líder dos obreiros. Eu liderava os cultos familiares. Eu era líder da escola bíblica dominical. Eu era professor da escola bíblica dominical. Eu me envolvia em todo o trabalho. E na enchente. Da represa. Da usina dos três irmãos. Trouxe um enchente. Lá em Pereira Barreto. Então o córrego lá embaixo. Foi crescendo. Virou um rio. E hoje é água por todos os lados. Você para sair de Pereira Barreto. Só tem uma saída. Essa que vai para São José do Rio Preto. A outra que vai lá para Andradina. É pelo rio. Tem uma ponte. Você não consegue sair. Está cercado de água. Então é Rio Preto aqui. E para a ilha solteira. Depois cercado de água. E muitas vezes. Enquanto a água estava subindo. A gente ia na beira do rio. E a gente orava. Eu ia com os jovens. Eu ia com a igreja. Quantas vezes. Quatro, cinco da manhã. A gente estava orando lá com a igreja. Fazendo as vigílias. E com os jovens um pouco menos. Mas nós orávamos. A gente estendia as mãos. E eu me lembro de orar muito. Por uma cidade chamada Ilha Solteira. Irmãos. Vamos estender as mãos. E orar por Ilha Solteira. E a gente orava. Porque aqui nessa cidade. Vários pastores quadrangulares. Havia passado. Tentaram começar o trabalho. Mas não dava certo. Não conseguia. Começava e parava. Ninguém conseguiu abrir igreja aqui. Então eu orava para que Deus preparasse alguém. Eu falava assim. Deus. Envia alguém para aquela cidade. Oh cidade difícil. Envia alguém Senhor. Mas não eu. Alguém. E eu orei muito tempo por essa cidade. Mas com o passar do tempo. Um dia eu fui chamado. Por Deus. Pelo superintendente. E eu fui levado a pastor. E quando me pediram para ajudar. Eu ajudei. Comecei um trabalho em Susanapos. Abrimos uma igreja lá. Pequena. Mas eu só fui ajudar. Eu ia e ajudava. Abriu. Colocou um pastor lá. E eu voltei. Aí um dia. O superintendente me chamou. E falou assim. Olha. Eu quero que você abra uma igreja. E você escolhe a cidade. Teve nove cidades. Essas nove cidades na região. A sede era Fernandópolis. Não tem igreja quadrangular. E eu sabia que eu tinha que ir para alguma igreja. Então eu tinha que escolher nove cidades. Eu. Tranquilamente. Falei. Calma. Cheguei em casa. Coloquei a cidade em ordem. É. De prioridades. Para mim. A primeira cidade. Eu falei. Eu vou para essa. Tem uns porquê. Estrela do Oeste. Eu coloquei. Eu vou começar aqui. Se não der certo. Perdão. Primeira Andeara. Segunda Estrela do Oeste. Se não der Andeara. Eu vou para Estrela do Oeste. Fui colocando. Das nove. Ilha Solteira era a última. Eu falei assim. Bom. Essa aqui. Eu não sei nem porque eu coloquei. Porque para Ilha Solteira. Eu não quero ir. Mas as coisas contribuíram. O pastor veio para cá. E pediu para eu ajudá-lo. E eu vim. Comecei a ajudar ele. Só ajudar. Tudo bem. Mas um dia. Eu não sei porque. Eu percebi. Que o pastor Luiz Medeiro. Meu pastor. Ele iria sair. Ia me deixar sozinho. Para continuar. E abrir a igreja aqui. Aí eu pensei. Ele está me enrolando. Aí eu preparei. Todo um discurso. Eu falei. Quando ele falar assim. Você vai para a Ilha Solteira. E você vai assumir lá. Eu não. Eu não quero ser pastor. Eu não sou pastor. E eu. Ilha Solteira. E eu não vou. Porque as outras. Eu acabei não indo. Porque na verdade. Eu não queria nenhuma. Mas se tivesse. Que eu ia para essas. Mas enquanto eu estava preparando. Para escolher. O pastor me chamou. Um dia. Numa quinta-feira. Culto. Lá em Pereira Barreto. O culto de sexta. Lá é quinta. Eu estava tocando. Uma guitarra. No louvor da igreja. E eu pensando. O pastor vai me chamar hoje. E se ele me chamar. Eu já sei. Eu já vou falar. Eu não vou. Sabe quando você prepara. Um discurso na cabeça. Todo mundo já fez isso. Não é. Nem que for discurso de briga. Ah. Eu vou falar isso. Falar aquilo. Falar aquilo. Outro. Eu devia ter falado. Só quando briga. Chega em casa. Puxa. Aquele discurso que a gente prepara. Aí eu preparei todo um discurso. Acabou o culto. O pastor me chamou no gabinete. Eu falei. Tá. Tô vendo lá. Tá falando. Pastor. Vem cá. Eu quero falar com você. Aí eu fui. Ele falou assim. Olha. Eu não vou mais em Ilha Soteira. E eu quero que você continue lá. E nós vamos dar um jeito. De abrir uma igreja lá. Você vai arrumar um templo. E você vai continuar lá. Eu não tinha um discurso pronto. Eu enchi o peito. E falei assim. Sim senhor. Eu vou. E vim. E comecei o trabalho aqui. A gente tem a data. 29 anos. Porque. Primeiro de maio. De 1995. Nasceu a igreja do evangelho. Quadrangular. De Ilha Soteira. No papel. Porque foi antes. O Natal. De 94. Eu preguei aqui. Numa casa. Dormi numa casa. Aqui no passeio Beraba. O Beraba Sorocaba. O Beraba Sorocaba. Eu sempre confundo. Sorocaba. O de baixo. Eu dormi lá na casa. e nesse Natal. Eu preguei aqui. Com as três pessoas. Abril de 95. Fizemos a campanha. Tem filmagem delas. Na Casa da Cultura. Então é mais de 29 anos. Que nós estamos aqui. Anunciando. Pregando o evangelho. E trabalhando. Para que Deus possa estar restaurando vidas. O tempo passou. 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 Você chegou. Depois você chegou. Depois veio você. Agora está vindo você. E a igreja continua. Levando a palavra de Deus. Aos quatro cantos desta cidade. Toda semana. Nós temos as nossas células reunidas. Em volta de 80 a 100 pessoas. Nessa variação. Pregando o evangelho. Nas casas. E nos templos. Nós estamos aqui. Anunciando Jesus. Essa é a missão. Da igreja do evangelho. Quadrangular. E comemorar. Essa data. De 29 anos. É simplesmente. Declarar. Que a nossa aliança. Precisa ser renovada. E que nós possamos. Continuar. Levando. A palavra de Deus. E pregando o evangelho. Então. 29 anos. De quadrangular. Parabéns. Para você. Parabéns. Para a igreja do evangelho. Quadrangular. De Ilha Solteira. Pode desligar a live. Aí para nós. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração.